E aí, galera do YouTube. Bom dia, no vídeo de hoje estamos aqui no Shopping Manauara. Viemos atrás da Monique Nunes, a vencedora do BBVA16. Isso mesmo. Vamos lá, Gabriel? Vamos lá, prazer. Então vamos. E vamos pedir a torcida dela para a nossa queridíssima Manauara, que está no BBVA17, Vivian Amorim. É nóis. Vamos lá. Nós viemos aqui atrás delas, aqui no hotel. Hotel mais. Aqui nos hotéis, mas ela não está em nenhum desses. Vamos esperar o Manauara, né, gente? A busca continua. A busca continua. A gente só para quando acha. Com certeza. Porque, mano... Carta foi de carteirinha. Bom, gente, estamos aqui com uma fã louca. Bem louca, menina. Olha só. Uma desesperada. Super. Que linda, gente. Maravilhosa, olha. Olha o maridão dela aqui. Aqui, gente, namorada Monique. Super bacana. Foda. Olha a Monique ali, ó. Linda, maravilhosa. Olha a gente aqui, a Monique. Maravilhosa. Gente, eu quero mandar um beijo para o canal do Rafael Lima. Isso no meu canal. O canal é maravilhoso. Na verdade, eu não estou assistindo. Não estou assistindo. Não estou assistindo. Não, mas eu não tenho ninguém. A vida? Não, a vida... Não, a vida... Não, a vida antes da chamada. Depois que ela entrou, eu fiquei meio assim com ela. Então, acho que ela deu uma queimada por causa da Mayara. Mas depois ela voltou com tudo, né? Depois ela voltou com tudo. O Manuel também prendia muito. É. Mas a vida, ela está bem forte agora aqui. A vida está bem forte, por Deus. Não, mas se me tivesse a... Não, mas se me tivesse a... Não, se me tivesse a... Não, se me tivesse a... Então, gente, ela não estava assistindo para ninguém também. Mas... Vamos ficar na torcida para ela. Muito maravilhosa. Linda, olha só. Maravilhosa essa mulher, gente. Olha isso. Então, galera, digamos que esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de dar like, de compartilhar e de se inscrever aqui embaixo no canal, ok? Isso mesmo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Linda. Linda. Tchau. 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 Tchau.